Os grandes sobreviventes do pop enfrentaram um futuro incerto no amanhecer dos anos 90 O primeiro álbum da década do Duran Duran, que é o Liberty, lançado em 1990 Alcançou o top 10 no Reino Unido, mas não o sucesso nos Estados Unidos Com as paradas cada vez mais dominadas por raves e dance rock inspirado em Manchester A revolução do R.B. e do hip hop com o New Jack Swing Todos, menos a Santíssima Trindade do pop dos anos 80 Que era Madonna, Michael Jackson e Prince Pareciam em uma caminhada para o abismo Com seu álbum intitulado de 1993, também conhecido como The Wedding Album O Duran Duran teve que provar que eles permaneceriam relevantes em ambos os lados do Atlântico Bom, para quem não me conhece, eu sou o Marcos Almeida e esse é o Papiano Música Seja muito bem-vindo É um bom momento para você clicar no botão inscreva-se aqui embaixo se você não for inscrito Ou se o botão inscreva-se estiver pedindo para você se inscrever, clique em inscreva-se Deixe seu like, fortalece demais o nosso trabalho aqui, faz com que mais pessoas recebam esse vídeo e conheçam essas histórias Deixe seu comentário, sua sugestão, curiosidade que você acha que faltou aqui nesse vídeo Vem comigo, vamos conhecer um pouco da história do Duran Duran no disco The Wedding Album E a improvável ressurreição da banda com uma única música O encontro inacreditável do Duran Duran com Milton Nascimento Como nasceu esse encontro? Vem comigo que eu te conto Afinal de contas, você já sabe Estamos papiando música Vem As relações dentro da banda eram tensas O baterista Sterling Campbell Havia saído recentemente para uma lucrativa turnê com David Bowie Enquanto o baixista John Taylor estava em uma batalha contra problemas pessoais Os dias de glória da histeria dos fãs E dos álbuns de sucesso global como Rio e Seven and the Reggae Tiger Pareciam impossíveis de recapitular Depois do Liberty, decidimos que não tínhamos certeza de que havíamos seguido a direção certa E passamos de uma banda de cinco integrantes para uma banda de quatro integrantes novamente Disse Nick Rhodes em 2013 Os anos 80 tinham acabado e muita gente queria fechar a porta E fechar o Duran Duran naquela década também Tínhamos cultura grunge, techno, rave O que nos deixou um lugar onde sentíamos que tínhamos de fazer Nós mesmos a nossa relevância para os tempos A salvação, no entanto, dessa janela de incerteza Veio em uma tentativa de economizar dinheiro O quarteto, agora incluindo o guitarrista Warren Kukurulu Desistiu de caras sessões de gravação E optou por começar a trabalhar no estúdio caseiro de Kukurulu O que emergiu do ambiente mais descontraído Foi um monumento de 13 canções Das quais a magia de uma grande canção Pôde transceder qualquer tendência de mercado Com o que ficou conhecido como The Wedding Album O Duran Duran colocou fora do alcance das fantasias passageiras E estabeleceram-se como ícones do pop rock Garantindo sua audiência independente da maré musical dominante Esse disco foi uma das primeiras revoluções do Duran Duran nos anos 90 Porque ele mostrou a banda mais madura e segura do que queria fazer Vamos a um faixa a faixa para a gente entender melhor Cada canção E entender a segurança da banda No que ela estava querendo dizer e fazer O disco abre com Too Much Information De acordo com Warren Kukurulu Um rabo abanando o mundo centrado na mídia Tipo um cachorro Tão distante do comum quanto se poderia imaginar As massas submetidas a muita desinformação E sob constante estado de vigilância Não era uma situação ideal para a humanidade O vídeo de Too Much Information O terceiro single do Wedding Album do Duran Duran Foi dirigido por Julian Temple E Nick se refere a Too Much Information Como uma das grandes letras de Simon Ele provavelmente está certo Simon já escreveu uma salva de abertura mais cativante Eu não conheço E aí na letra o Simon fala Destroyed by MTV Ou seja, destruído pela MTV Eu odeio morder a mão que me alimenta Nick opinou sobre Too Much Information Tornando-se filosófico sobre os perigos de ser uma figura pública Na era da internet Na era da informação Que era o ano de 93 Você pode acabar por revelar-se demais A segunda canção desse disco é Ordinary World Foi lançada com o primeiro single do álbum Sua performance explosiva Número 6 no Reino Unido E ainda mais espetacular Número 3 nos Estados Unidos Acabou dando a banda a confiança que precisava A música suava imensa Épica, exuberante e emocional Em suma, um clássico Tinha uma letra com significado E uma melodia que se elevou Nessa canção Foi-se embora A ousadia digital E o vazio De Liberty E aqui estavam Violões Cordas elegantes Eufemismo E uma melodia memorável Ordinary World Criou um burburinho em torno da banda Que não era testemunhado Desde o final dos anos 80 Mas está longe de ser A única grande música do disco Pouca gente sabe Mas a letra de Le Bon para a música Foi inspirada em um amigo Que morreu de overdose de substâncias inadequadas Em um episódio de Behind the Music Destacando Duran Duran Le Bon disse sobre Ordinary World Quando ele morreu Dediquei uma parte de mim a ele Eu estava achando muito difícil Me livrar daquela tristeza E passar para o próximo capítulo Da minha vida E precisava me libertar Eu queria dizer adeus E é por isso que eu disse Mas eu não vou chorar por ontem Existe o mundo comum No qual eu quero viver agora Eu vou continuar E vou sobreviver E essa Foi realmente A minha maneira De enterrar meu amigo Em vez de tentar mantê-lo vivo No meu próprio coração Mas com tristeza E perda Outra grande canção desse disco É Come On Done Foi o segundo single E uma adição tardia a tracklist Ele é um disco É uma canção robusta e mid-tempo Come On Done É uma canção familiar Para chegar na rádio E ajudou a alimentar A performance de The Wedding Album O vocalista Simon Le Bon Chamou Come On Done De uma música Para quem está se apaixonando Pela primeira vez Porque quando você chega ao orgasmo Você literalmente Se desfaz O baixista John Taylor Não tocou nessa faixa E a linha de baixo É sintetizada E programada Por Nick Rhodes Outra grande canção desse disco Que é a sétima faixa Que é Breath After Breath Que ela marca um encontro Um encontro improvável Entre o Duran Duran E o Milton Nascimento Para quem não sabe O Milton Nascimento Começou a trabalhar com Duran Duran Por meio de sua amizade Com Warren Cucurulo E eventualmente Ele cantou a música Com a banda no show Lá na Argentina No show do Vélez Stadium Durante a turnê An Acoustic Evening with Duran Duran Tour E essa performance Ela foi filmada Na perspectiva de lançar a faixa Como single no Brasil E essa canção Ela foi escrita por Duran Duran E Milton Nascimento A música tem um toque latino Que abre com teclados E a letra De balada De Simon Le Bon A faixa então Segue para um som de guitarra E letras parecidas com espanhol Que é seguida Por alguns vocais Em português Então um belíssimo trabalho Um encontro Inacreditável Entre Duran Duran E Milton Nascimento E quem fala desse encontro Improvável É o Warren Cucurulo O que um consumidor de música Desavisado de 20 anos atrás Poderia pensar Da contribuição de Milton Nascimento Puro brilho Agora não há dúvida De que esse foi um daqueles Discos especiais extras Que aparecem de vez em quando E eu amo o fato De que não tenha título Que esse disco Seja auto-intitulado Assim como Um dos nossos discos favoritos De todos os tempos A oitava faixa é UMF O interesse do Duran Duran Em funk e dance Melhor acentuado por Nile Rodgers Em sua produção Principalmente do disco Notorious É revisitado com UMF Que é a faixa 8 A sólida To Home It May Concern Que é a faixa 12 E a curta e ágil Shotgun Que é a faixa 5 A canção Drowning Man Contrasta com digamos O cover de Femme Fatale Do Wevelt Underground Que é um deleite lindo e melódico E que pode ter inspirado O próximo projeto da banda Que foi o álbum de cover Thank You Que foi lançado em 1995 Além dessa nona faixa A noni of the above Que é a décima faixa Um aode de baixo pesado A auto-descoberta E empoderamento E também uma das faixas Mais fortes De The Wedding Album A banda faz uma visita Ao Duran Duran dos Sintetizadores Na canção Shelter Já que nesse disco Os sintetizadores Eles ficam um pouco abafados E aí eles aparecem Nessa faixa Que poderia ter sido gravada Pela banda Durante seu intocável ano De 84 E o disco fecha Com Scene of the City Que contém um gancho vocal Compulsivo Em mais de 7 minutos E é um longo final Para um trabalho de outra forma Apertado determinado E a música Ela é sobre um incêndio De Happy Land Um clube social Em Nova York Onde houve um incêndio E o clube não tinha licença Para operar E várias pessoas Iram a falecer Em março de 1990 De acordo com Nick Rhodes Isso se tornou Um ponto de virada Para nós A agitação Nos Estados Unidos Em torno de Ordinary World Foi calculadamente Vazada para o rádio Pela gravadora da banda Pela Capitol E imediatamente aproveitada Pelos programadores de rádio Dando ao Duran Duran A plataforma que precisavam Isso se tornou Um ponto de virada Para nós Refletiu O tecladista Nick Rhodes Certamente The Wedding Album É um dos nossos Mais importantes Porque durante esse período O Duran Duran Poderia não ter sobrevivido Se não tivéssemos Terminado esse álbum Quase 3 décadas depois E 4 milhões de vendas Depois também É claro que The Wedding Album Marcou o início De uma união duradoura Entre o público A crítica E a banda E foi o caso De todos se lembrarem O porquê De terem se apaixonado Pelo Duran Duran Em primeiro lugar E logo depois Viria o projeto De covers Thank You Que foi lançado em 1995 Mas aí Já é uma outra história Basicamente é isso Momento de celebrar Ordinary World E todo o lindo trabalho Do Duran Duran Em The Wedding Album É isso Se inscreva Deixe like Deixe comentário Participe Qual curiosidade Você acha que faltou aqui Qual sua canção Favorita De The Wedding Album Qual canção Você acha que é boa Tirando Ordinary World De The Wedding Album Quero ver seus comentários Aqui embaixo Vamos celebrar juntos Mais Um aniversário Desse álbum lindo Que é The Wedding Album Do Duran Duran Muito obrigado Por me acompanhar Até aqui Espero que você fique Muito bem E que a gente possa se ver Numa próxima Valeu Tchau 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 Tchau